Ô, eu fiz menor. Bora lá, então. Se essa coisa carrega... Vamos lá. Aí, carregou. Bora lá, bicho. Bora lá, bicho. E eu ainda vou gravar vídeo de Amazing Frog. Com vocês. Vocês sabem que é Amazing Frog, né? Se vocês não souberem, vocês vão comer um sapo. Vamos fingir que aquilo não aconteceu. Continuando. Vamos lá. Ah, mas que... Ah, velho, mas que... Bora de novo. Esperança, caramba. Vamos lá. Vou ter que dar uma cagada aqui. Deu uma merda aqui. Vamos continuar. Ah, velho. Ah, velho. Vai tomar nunca. Bora lá. Eu queria ensinar umas bundas pra vocês, mas eu sou horrível sobre o sapo. Olha. Olha, eu já peguei moeda. Olha, eu já peguei moeda. Ai. Não... É, né. Eu vou... Eu sou. Incortunado.